Por favor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, redovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Ainda de pé vamos rezar uma salve rainha, por todos que morreram hoje, por todos que vão morrer, pelas almas benditas do purgatório, pelos agonizantes e por todos que recomendaram as nossas orações e também pela nossa pátria. Salve rainha, banho da misericórdia, vida do sura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, segredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Santo Anjo do Senhor, meu celoso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me reche, me guarde, me governe, me ilumine, amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que Tu me ofereces, bebe Tu mesmo teus venenos. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos os seus inimigos, e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém? Vamos sentar, pegar a palavra de Deus. Palavra de Deus, Evangelho de São Lucas. Palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Todo mundo trouxe Bíblia, e ir para a guerra sem arma na mão, com certeza correr o risco de morrer no meio dela, ou no começo da guerra, né? Lucas, capítulo 1, versículo 26. Quem não trouxe Bíblia, depois tem que comprar uma, assim que eu tenho acompanhado muitas pessoas que esquecem a Bíblia em casa, então não é o tesouro ainda da tua vida, então você vai comprar no intervalo, uma Bíblia, cada vez que você esquecer, você compra uma Bíblia, aí você nunca mais vai esquecer. Você faz propósito com Deus, olha Senhor, se eu esquecer, eu tenho que chegar lá e fazer um investimento de novo. Aí você não esquece mais, porque falou que tem que mexer no bolso, né? Tem que gastar dinheiro, mas a gente não pode esquecer o tesouro da nossa vida, que é a Bíblia. A partir do momento que a gente tem contato com ela todo dia, ela faz parte da nossa história, da nossa vida. Então, palavra de Deus, ela é pessoal, você tem que ter a tua, para ter o contato, desenvolver a mística, a comunhão com aquele que te ama. Então, os que não trouxeram a palavra de Deus, depois no intervalo compra, faz um investimento numa Bíblia nova, né? Bem, a palavra diz o seguinte, no sexto mês, o anjo Gabriel, foi enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um homem, que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, entrando, o anjo disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus, eis que conceberás e darás a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se dará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Também Isabel tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês, aquela que é tido por estéreo, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria se levantou, e foi às pressas, às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias, e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, e a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra, de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua salvação, de tua saudação, chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu, que creste, pois se hão de cumprir as coisas, que da parte do Senhor, te foram ditas. E Maria disse, rezemos juntos, minha alma, glorifica ao Senhor. Meu espírito, exulta de alegria, em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada, todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso, e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes, e despediu de mãos vazias os ricos. Jesus, acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão, e sua posteridade para sempre. Maria, ficou com Isabel, cerca de três meses, depois voltou para casa, e hoje, agora, neste momento, ela está junto com seu filho, Jesus. Jesus, intercedendo por cada um de nós, para que, libertados de mãos e inimigas, possamos servir o seu filho, em santidade e justiça, por todos os dias de nossas vidas. Palavra da salvação, beija a tua Bíblia, como um sinal de respeito, de amor, e que esta é a palavra da salvação, mesmo. Bem, não tem como não começar um retiro sem ela, tudo iniciou com ela, na nossa história, bela de salvação, nós não temos como esquecer, esta mulher, a Virgem Maria, que é a nossa mãe. Então, quero, neste momento, relatar, o poder, em primeiro lugar, desta Ave Maria. Porque, às vezes, a gente vai rezando de forma tão mecânica, e a gente não vai contemplando, e adentrando no mistério desta oração. Se tem uma oração, que eu posso garantir para vocês, que é uma oração que nos leva, para a experiência do sobrenatural, para uma união perfeita com Deus, se chama, esta oração da Ave Maria, e do Pai Nosso, a oração do Santo Rosário. Quando a gente entende, a profundidade, desta oração, a gente entende, também, que a oração, ela tem, uma autoridade, também, de destruir as forças das trevas. Então, o demônio sabendo, que esta oração, é a oração por excelência, de origem, ao nosso Jesus, ao nosso Rei, Salvador. Ele vai tentar, de tudo, em primeiro lugar, destruir, o prazer que temos, de rezar esse texto do Evangelho. Por quê? Porque, esse texto do Evangelho, esta Ave Maria, é a oração por excelência, de início, de uma história de amor, que Deus sonhou com cada um de nós. Então, quando nós, rezamos, as Ave Maria, nós, simplesmente, voltamos, neste lugar, aqui, para render gratidão, a Deus. Gratidão, por Ele ter pensado, da minha vida, da minha história, por ter dado, o amor, do amor, dos amores da minha alma, que é Jesus. Então, entender, este processo, é entrar, em águas mais profundas, e nós, precisamos, conhecer, mais, da nossa mãe. A nossa mãe do céu, pode ser que, ficou muito pouca coisa, escrita na Bíblia. Mas, o que ficou, é o suficiente, para a gente, desvendar, o grande mistério. E, de que forma? Rezando, o Rosário. Este é o caminho. Então, vamos ver a explicação, deste homem, tão profundo, São Luís Maria, Monforte. Que deixou, para a gente, também, o tratado, e devoção, à Virgem Maria. Quem lê o tratado, de verdade, quem lê, meditando, nunca mais, é a mesma pessoa. Se tem um livro, que, para mim, deveria ser, de cabeceira de cama, de um cristão, se chama, Tratado e Devoção, da Imaculada Virgem Maria. Aliás, não só, meditá-lo, mas, fazer, a consagração, como ensinam o método. Parece, que é coisa pequena, se consagrar, a ela. Eu digo, para vocês, da minha experiência, de fazer este livro, graças a Deus. Há muitos anos, atrás, eu já era uma consagrada, da copiosa redenção. E, eu, eu vi, que as coisas, muito pequenas, elas, tem que, de novo, ser, assim, A gente, tem que, trazer-as, de volta, para a vida. E, uma das coisas, é essa, a consagração. Como, que, tudo começou? Eu, tive um sonho, com o meu fundador. E, ele, me entregava, um livro, muito, antigo. Um livro, antigo, demais. E, ele, dizia, para mim, minha filha. Eu, preciso, te consagrar, a Nossa Senhora. Um filho, depois que é consagrado, a Virgem Maria, este filho, ninguém mais tem o poder sobre ele. Quem vai reger, quem vai cuidar da vida dele, é Nossa Senhora. E, eu acordei, e o livro, era uma oração muito antiga. E, eu, então, falei para o meu fundador, e ele fez a consagração, minha. E, para a glória de Deus, ele pegou um livro, bem antigo, fez uma consagração. E, foi maravilhoso. Mas, Deus, falava comigo, através do tratado. Que, eu tinha que, me consagrar, que era uma oração, antiguíssima. Daí, eu fui entender. É uma oração antiga. E, quantos anos, ficou escondido o tratado? Mais, de 120 anos. E, no próprio tratado, está dito, Deus falou, Nossa Senhora, ela já orientou o filho dela, dizendo que, o demônio iria esconder esse livro. E, pode ver que, muitas pessoas, compram o tratado, e não conseguem ler. Ele dá um jeito de fazer a gente esconder o livro dentro da gaveta, em algum canto. Porque, quem lê o tratado até o fim, se torna uma pessoa diferente. É impossível ler o tratado, e não adquirir uma seiva profunda, que vai frutificar muitos frutos no percurso da vida. Então, daí, eu peguei o tratado e devorei o tratado. E, o tratado, para mim, cada vez que eu leio, eu choro. De ver a profundidade que Deus escreveu. Claro, é o Espírito Santo, que escreveu, através das mãos deste santo, escreveu, sobre a Ave Maria, de uma forma tão profunda, tão bonita, tão linda. Então, os livros de São Luís Maria Monforte, o Segredo do Rosário, a eficácia do Rosário, o tratado, são livros que nós temos que ler. É o mínimo, para conhecer, quem é a Santa Mãe de Deus, quem é a nossa mãe. Então, ele diz, de uma forma muito breve, de uma explicação muito fácil e acessível para nós. Ele diz assim, está na miséria do pecado? Invoque a excelsa Virgem Maria. Diga-lhe, Ave, que quer dizer, eu vos saúdo, num profundíssimo respeito, ó vós que sois sem pecado, ela o libertará do mal, dos seus pecados. Estás nas trevas da ignorância, ou do erro, achegue-se até a Virgem Maria. Diga-lhe, Ave Maria, ou seja, iluminada, com os raios do sol e da justiça, e ela lhe transmitirá suas luzes. Está extraviado do caminho do céu? Invoque a Virgem Maria, que quer dizer, estrela do mar, estrela polar, que guia a nossa navegação neste mundo, e ela o conduzirá ao porto da salvação eterna. Está aflito? Recorra à Virgem Maria. Que quer dizer, mar amargo, que foi enchido de amargura neste mundo, e que atualmente transformou-se do mar de puras doçuras no céu. Ela converterá suas tristezas em alegrias, e suas aflições em consolações. Perdeu a graça? Honra a abundância das graças com as quais Deus encheu Nossa Senhora. Diga-lhe, cheia de graça e de todos os dons do Espírito Santo, e ela compartilhará contigo suas graças. Está só, privado da proteção de Deus? Dirija-se à Virgem Maria. Diga-lhe, o Senhor é convosco, de um modo mais nobre e íntimo, do que os justos e santos. Pois, sois uma coisa só com Ele. Sendo vosso Filho, sua carne é vossa carne. Sois com o Senhor por uma perfeitíssima semelhança, e por uma multa caridade. Pois, sois sua mãe. Diga-lhe, enfim, toda a Santíssima Trindade está convosco. Da qual sois o templo precioso. Ela o recolocará sobre a proteção e a salvaguarda de Deus. Tornou-se objeto de maldição de Deus? Diga, bendita sois vós entre as mulheres e entre todas as nações. Porque vossa pureza e fecundidade transformaste-se a maldição divina em bênção. E ela o abençoará. Está com fome de pão, da graça e do pão da vida? Aproxima-se dela, que carregou o pão vivo, que desceu do céu. Diga-lhe, bendito é o fruto do teu ventre, o qual concebeste sem perda, da vossa virgindade, que carregaste sem esforço e deste a luz sem dor. Jesus, bendito seja quem resgatou o mundo cativo, que criou o mundo doente, ressuscitou o homem morto, trouxe de volta o homem banido, justificou o homem criminoso, salvou o homem condenado. Sem dúvida, sua alma será saciada com o pão da graça, nesta vida e na glória eterna, na outra. Amém. Então, conclua a oração com a igreja e diga, Santa Maria, santo de corpo, santa de corpo e de alma, santa por um devotamento singular e eterno no serviço de Deus, santa em qualidade de mãe de Deus, que vos dotou de uma iminente santidade, conveniente a essa dignidade infinita. Mãe de Deus, que sois também nossa, nossa advogada e medianeira, a tesoureira e dispensadora das graças de Deus, obtenha-nos prontamente o perdão de nossos pecados e a nossa reconciliação com a majestade divina. Rogai por nós, pecadores, vós que tens tanta compaixão pelos miseráveis, que não desprezais e nem afastais os pecadores, sem os quais não serias a mãe do Salvador. Rogai por nós, agora, durante o tempo dessa vida curta, frágil e miserável, agora, pois não temos assegurado, senão este momento presente, agora que somos atacados e cercados, dia e noite, por inimigos poderosos e cruéis. E na hora de nossa morte, tão terrível, tão perigosa, onde as nossas forças estão esgotadas, onde os nossos espíritos e os nossos corpos são abatidos pela dor e o temor. Da hora da nossa morte, em que Satanás duplica seus esforços, a fim de nos perder para sempre, nesta hora, se decidirá a nossa sorte pela eternidade, bem-aventurada ou infeliz. Venhas em socorro de vossos pobres filhos, ó mãe intugente, ó advogada e refúgio dos pecadores, expulsai para longe de nós, na hora da morte, os demônios, os nossos acusadores e vossos inimigos, cujo aspecto horripilante nos assusta. Venhas nos iluminar nas trevas da morte, conduz-nos, acompanhai-nos ao tribunal do nosso juiz, vosso filho. intercedem por nós, a fim de que ele nos perdoa e nos receba no número de vossos eleitos, namorada da glória eterna. Amém. Então aqui, nesta bela explicação sobre o poder da ave maria, que é a oração que nós acabamos de ler. Então, eu quero colocar para vocês que nesse tempo que nós estamos vivendo, é muito bonito ver, eu recebi esse rosário de alguém que pediu para mim rezar em cima dele, já estou devolvendo, nem lembro quem é a dona, mas pode vir, venha pegar. E ela me contou uma coisa muito bonita, que Deus usou, né, usou da minha pregação para ela não só rezar. Você quer contar para eles? Eu fui num cairós da Irmã Zélia no ano passado, lá, ali no Padre Léo. E eu já estava nessa transformação em oração há algum tempo. E lá ela falou muito da oração do rosário. E eu comecei, não foi fácil. Um dia eu rezava um terço, outro dia eu rezava dois. Tinha dia que eu fazia um de manhã, um de tarde, um de noite, um fazia um de manhã e um de tarde. E assim foi. Esse rosário eu levei, eu faço o rosário, eu levei um ano para fazer ele e rezar ele inteiro. E eu falei que quando eu terminasse eu ia fazer o retiro com a Irmã Zélia e eu queria abençoar. E eu sempre pensava no retiro do Senhor. Mas não deu, né? Então, nesses últimos 30 dias a minha vida foi uma luta. eu fiquei aí 25 dias doente com uma gripe muito forte. E eu pensava assim, eu vou nesse retiro nem que seja de arrasto. E e antes de eu fazer eu disse, a gente começou com umas situações financeiras lá em casa, eu disse para o meu marido, não tem dinheiro para fazer esse retiro. Aí ele disse assim, tu tem dinheiro para dar a entrada? Eu disse, tem. Então, vá lá e faça que Deus vai providenciar. Então, assim, eu sempre fui de fé, de oração, mas o meu marido, a conversão dele foi maravilhosa e ele sempre disse, confia em Janara, tu reza tanto, mas chega na hora de confiar, tu não confia. e eu confiei. Eu comecei a melhorar na quinta-feira nessa minha gripe. Na quinta-feira à noite, eu me afoguei com a saliva, eu quase morri. Eu fui na cozinha e eu não conseguia mais respirar e no quarto ele me desafogou. Então, o inimigo, ele vai fazer de tudo para a gente desistir nas nossas orações. E eu até falei para a irmã, eu estou há um tempo tentando fazer todo dia um salmo. Eu já comecei três vezes. Agora, eu acho que a gente está nos 65, 66. Então, eu vou perseverar até eu fazer o último. E estou muito feliz de estar aqui. E assim, se a gente está na luta, na batalha, é porque a gente está no caminho certo. E o caminho que eu quero para mim, para a minha família, é o céu. eu tenho a minha filha de 10 anos, ela diz assim para mim, mãe, eu acho muito lindo nós rezarmos de jovem. Então, a gente, já há uns três meses atrás, a gente fez um retiro, eu e meu marido, e a gente começou a fazer um texto antes de dormir, nós três. e agora Deus fala muito para o meu coração que eu tenho que comentar a minha família. Então, esse é meu testemunho. E a vida da gente não vai ser fácil, mas o que a gente leva daqui é o amor. Eu acho que no céu não vai ter, você não vai saber quem é teu pai, quem é teu filho, mas você vai lembrar lá do amor que a gente leva aqui da terra. Este caminho que a mãe está ensinando para cada um de nós. Eu sei que talvez você já me ouviu falar dez mil vezes texto e vai ouvir talvez mais um milhão de vezes, mas nós precisamos entender que no tempo presente nós temos que aumentar a quantidade de terço. Talvez você possa dizer irmã, não precisa rezar tanto terço assim. E eu vou te dizer, vou lembrar a tua memória que precisa. Quando a nossa querida Lúcia pergunta ao ver Nossa Senhora se ela iria para o céu, Nossa Senhora responde, você vai minha filha, mas vai demorar bastante tempo. e a Jacinta vai para o céu, vai, mas ela vai logo. E o Francisco vai para o céu, vai se rezar muitos terços. Bem, quando eu fui confessar lá em Portugal com o padre, o padre não me conhece, o padre não sabe quem sou eu, após a confissão, o padre olhou para mim e disse para mim, minha filha, o teu caminho penitencial é ensinar as pessoas a rezar muitos terços. E eu entendi que aquilo era a voz do próprio Deus. Então, eu quero dizer para vocês que nesses últimos tempos no retiro de silêncio, uma das coisas que o Senhor me falou na oração da adoração, eu rezando, adorando o Senhor, ele disse, traga as 40 horas de adoração silenciosa para um retiro de silêncio. o meu povo precisa me adorar, o meu povo precisa crescer no caminho da adoração silenciosa, o meu povo está muito distraído, com muitos barulhos, então liguei lá para o pessoal em Filadélfia, porque quem desenvolveu essas 40 horas de adoração silenciosa, se chama um santo da igreja, um bispo da igreja, que é São John Newman, e o corpo dele está intacto lá na Filadélfia, e ele desenvolveu essas 40 horas de adoração para os leigos, aonde a gente fica 40 horas seguido, de hora em hora tem uma pessoa adorando Jesus, mas silenciosamente, é uma adoração aonde eu não preciso gastar os meus neurônios para ficar falando com Deus, é um momento de descanso até da minha mente, eu vou para diante de Deus desprovido de qualquer livro, de qualquer coisa, só eu e Deus, eu olho para Deus, Deus olha para mim, como diz Santa Teresa d'Ávila, ninguém se entende, mas a gente se comunica e Deus fala tudo, e por isso nós precisamos voltar para o retiro de silêncio, eu louvo a Deus porque hoje vocês vão ter um momento assim para meditar, silenciosamente, nós precisamos urgente entender que é no silêncio que acontece o autoconhecimento, é no silêncio que eu desvendo as graças que Deus me deu de fazer experiência do sobrenatural, então começamos as 40 horas de adoração e eu quero dizer para vocês as maravilhas que está acontecendo, com Nossa Senhora nós estamos aprendendo, o que é adorar o filho dela, tem pessoa que adorou com perfeição maior do que a Virgem Maria, não tem, ela é a primeira adoradora, ela é o primeiro sacrário, ela é a primeira que fez a primeira comunhão, então de Eucaristia quem entende é ela, quem pode nos ensinar, ela é a escola, diz já o João Paulo II, nosso Papa Santo, que vou à escola da Virgem Maria, para ler o rosto de Cristo, então Nossa Senhora para a glória de Deus, ela é a nossa mãe, e a mãe ensina os seus filhos a fazer as coisas de forma correta, então nessas 40 horas de adoração, nós tivemos a graça, veja o poder que tem a adoração Santíssimo Sacramento, e nossos sacrários estão muito abandonados, e quando a gente vem para o sacrário, ou vem para a Eucaristia, a gente ainda é muito barulhento, a gente quer fazer muito barulho ainda, veja, nesta adoração, por causa do retiro de silêncio, um menino muçulmano, de família muçulmana, ele se identificou com o retiro de silêncio, porque não tem muita gente falando, então ele vai fazer esse retiro, um menino de 17 anos de idade, foi fazer o retiro de silêncio, e claro, muçulmano, eles não são batizados na igreja católica, eles não tem uma profissão do nosso credo, só que ele chegou lá no retiro de silêncio, e quando eu falei das 40 horas de adoração, então cada um escreve, escolhe um horário de madrugada, de dia, para fazer adoração silenciosa, e ele chegou para mim e falou assim, irmã, eu posso ficar madrugada inteira com Jesus, eu sinto que eu tenho que ficar lá, eu falei, claro, ele entrou às 10 horas da noite, e ele saiu às 7 horas da manhã, ficou a noite inteira, um jovem jovem, com Jesus, quando ele fez essa adoração de madrugada, ele chegou para mim, ele falou assim, sabe, vou te falar uma coisa, nesta adoração, Deus falou comigo, e Deus me disse que eu preciso me batizar na igreja católica, eu sei que meus pais não vão entender, mas hoje, é o desejo do coração de Deus, e eu vou atendê-lo, gente, esse menino já se batizou para a glória de Deus, está engajado no grupo de oração da canção nova lá em Curitiba, e eu fiquei assim pensando, o que a gente não consegue fazer, muitas vezes com as nossas palavras, o silêncio do sacrário faz tudo, realiza os milagres mais belos do mundo, e por isso que o inimigo sabendo disso, ele quer tirar de nós, a graça da contemplação, a graça do silêncio, a graça da adoração, veja, e fazendo adoração, essas 40 horas, Deus fez a minha superiora ter um sonho comigo, e nesse sonho, Nossa Senhora apareceu para ela, e Nossa Senhora disse para a minha superiora, pede para a irmã Célia rezar, 12 horas de rosário, seguido, 12 horas de rosário, claro, pedido da mãe, como que eu vou negar, então, do nosso retiro de silêncio, a gente começa então com ela, 12 horas de rosário, seguido, muitos de vocês acompanham via Instagram, via internet, que é uma benção, e ao mesmo tempo, é um caminho de muita prova, porque o demônio tenta de tudo, fazer com que a internet não funcione, nesse dia, tudo acontece, por quê? Porque o demônio sabe que esta oração, é a oração do fogo, é a oração de milagre, é a oração de limpeza, enquanto há um povo na terra, rezando um rosário, quando há uma mãe de família, rezando um rosário na sua casa, do seu trabalho, ela está fazendo milagrosamente uma limpeza espiritual, do coração daqueles que estão na escuridão, porque a oração do rosário, é a oração da luz, e uma luz potente, veja, é a luz da palavra do evangelho, e esta oração, ela tem uma força de cura e de libertação, então, o inimigo não quer que a gente reza o rosário, que é o quê? É percorrer o evangelho, rosário é esse aqui, gente, são quatro terços, agora veja quantos terços Francisco rezava por dia, doze terços, em média, disse esse padre para mim, olhando meus olhos, Francisco, uma criança, rezava em média doze terços por dia, que naquela época significa quatro rosários, hoje, daria três rosários, mas naquela época quatro, então, quando alguém chega para mim, e diz que não precisa rezar tanto, então, quando a gente olha para o próprio, para os próprios santos da igreja, curandartes, quem rezava o rosário e contemplava o rosto de Deus na adoração, atraiu uma multidão, mudou o rumo da cidade, quando a gente olha para Santa Afonso Maria de Ligório, quem escreveu aquele livro, As Glórias de Maria, e diz que ele escreveu ajoelhado e chorando, de tamanha presença do Espírito Santo, que envolveu as mãos dele, e a vida dele, que ele não viu ele ali, escrevendo um livro, mas viu o próprio Deus, usando a mão dele, para escrever As Glórias de Maria, quando a gente olha para um São Luís, Maria Mão Forte, São Alano, São Domingos de Gusmão, que ali, naquele momento, experimenta a graça de enxergar a própria Virgem Maria, pedindo para ele, ensinar o povo a rezar o rosário, e veja todas as aparições de Nossa Senhora, o que que esta mãe orienta? Rosário, missa, jejum, penitência, confissão, parece que ela não muda nunca o caminho, porque o caminho é esse, então meus amados, o demônio fará de tudo, para você não ser fiel ao rosário, porque ele sabe, uma pessoa que é esse rosário todo dia, ela adquire, por graça de Deus, uma sensibilidade, das coisas do Senhor, ela deseja ardentemente, um caminho de conversão, ela deseja ardentemente, um caminho do céu, e por isso que a Ave Maria, ela já fala isso, ela já nos prepara para ter uma boa morte, e veja, o fruto de quem reza uma Ave Maria, é magnífica, é alegria, quando eu vou rezando as Ave Maria, eu vou encarnando, dentro do meu ser, a palavra de Deus, uma voz que veio do céu, entra dentro de mim, e esta voz dissipa toda a escuridão do meu caminho, do meu dia, da minha vida, e o demônio não quer te ver com esta arma na mão, e muito menos com ela no teu coração, então, desse tempo, eu digo para você, talvez você se disciplinou muito a rezar um terço, mas eu quero dizer para você que é pouco, hoje é necessário aumentar, sabe porquê? Porque tem muitos que não rezam, tem muita gente pagã, tem muita gente que zomba dela, tem muita gente que agride a igreja, tem muita gente que maltrata nossos padres, tem muita gente hoje, que nega a existência desta Santa Mãe de Deus, e eu e você, temos que estar na brecha o tempo inteiro, cuidando, junto com ela, dos filhos amados da Virgem Maria, e por isso, o inimigo trava a nossa vida durante o dia, faz a gente ficar disperso, faz a gente perder tempo do WhatsApp, em redes profanas da internet, porque ele sabe que um joelho no chão, e uma oração bem feita, da palavra de Deus, é um exorcismo feito naquela hora, que não precisa de mais nada, a oração do Rosário é um exorcismo, e eu digo isso para vocês, nas minhas experiências, todo dia, eu não sou padre para fazer um exorcismo, mas eu posso rezar o Rosário, eu vejo o inimigo embora, na força e na obediência desta oração, por isso, uma casa, uma mãe que reza, o terço todo dia, naquele quarto do filho, vai ficando impregnado, aquele quarto, da presença dela, aquele quarto vai tomando uma forma diferente, veja, eu ouvi de um menino jovem, lá nos Estados Unidos, quando eu pregava na região, ali de Miami, este menino chegou para mim e disse, irmã Zélia, o que você fala do Rosário é uma verdade, eu renunciei às drogas, renunciei, mas um dia, o demônio me atacou feemente e falou para mim, vá usar droga, não tem nada demais, vai, vai, e aquela voz ficou na cabeça dele, vai, vai, vai de novo, volta ao teu prazer, Deus vai te perdoar, Deus é amor, e ele, aquela voz, ele saiu e ele foi ao encontro, da onde ele comprava as drogas, só que quando ele estava chegando perto do lugar de comprar droga, ele disse que uma força de Deus, o envolveu, de tal forma, que ele caiu de joelho naquele chão, ele começou a chorar, e chorava, e ele pediu, Deus não permita, não permita que eu caia nessa tentação de novo, quando ele caiu, ele fechou os olhos, chorando, Deus falou para ele, abre teus olhos, que a arma está na tua frente, para você vencer qualquer tipo de demônio, ele pegou, abriu os olhos, um terço, caído nos pés dele, ele pegou aquele terço, foi para a igreja, ele falou assim, faz já dois anos, que eu vou rezar o meu terço dentro da igreja, porque lá o demônio não entra, e eu rezo, irmã, nunca mais eu tive vontade de usar a droga, olha o poder que tem esta oração, e o inferno sabe do poder desta oração, e por isso que ele quer travar a gente durante o dia, com outros afazeres, porque ele sabe quando a gente vai rezando o terço durante o dia, nosso tempo rende, a graça vem, a providência vem, material espiritual, nós nos tornamos pessoas mais alegres, mais iluminadas, mais cheia daquilo que é da glória do Senhor, então o inimigo vai dizer assim, para que rezar tantas ave maria, e eu fico muito feliz, porque esta ave maria, ela encerra com uma salve rainha, quando a gente termina o rosário, é um prazer rezar a salve rainha, e a salve rainha, ela foi feita, por um homem que é muito santo, eu quero contar essa história para você, porque a salve rainha, ela tem uma força, vinda do céu, veja, ela é atribuída ao monge hermanos, com tractos, que eu teria escrito por volta de mil e cinquenta, dom mosteiro, de rechernão, na Alemanha, era tempos terríveis, aqueles na Europa central, com muitas calamidades naturais, destruindo as colhetas, epidemias, miséria, fome, e ameaça contínua, dos povos bárbaros, normandos, magiares, e muçulmanos, que invadiam os povoados, saqueando e matando a todos, certamente, o monge hermanos, experimentava as piores misérias da vida humana, deste vale de lágrimas, como disse, nesta prece, bradamos, como os degredados, suspiramos, gemendo e chorando, vemos o mundo, como um vale de lágrimas, como um desterro, entretanto, essa visão, da vida, acaba num sentimento de esperança, que ultrapassa e domina com a confiança em Nossa Senhora, ao considerar a condição humana, o monge hermanos, via muitos motivos de tristeza, mas ao fixar sua atenção, da Virgem Maria, Rainha do Céu e da Terra, a quem se dirige, mostra-se animado por um horizonte de expectativas, reconfortantes e consoladoras, pois ela é a Virgem Maria, é mãe da misericórdia, ela é vida, ela é doçura, ela é esperança, nossa salve, advogada nossa, de olhos misericordiosos, Frei Contractus, tinha consciência da triste época, em que vivia, mas tinha outras razões, além disso tudo, conta a sua história, que ele, nasceu raquítico, e disforme, adulto, mal conseguia andar, escrevia com dificuldades, admirados, que era, os dedos, das suas mãos, nasceu em 18 de fevereiro, em 1013, na Alemanha, em 18 de fevereiro, rainha do céu, senhora do mundo, nasceu com uma fenda, no palato, e um problema, de espinha, dividido em lobos, iguais, seus pais, não tinham condições, de cuidarem da criança, e em 1020, com 7 anos, o entregaram, para a abadia, de recheinal, onde ele ficou, o resto de sua vida, conta que, no dia do seu nascimento, ao constatar, o raquitismo, e má formação do bebê, seus pais, caíram em prantos, sua mãe, Miltred, mulher muito piedosa, ergueu-se, então, do leito, e lá mesmo, consagrou o menino, a Santa Mãe de Deus, consagrado a ela, foi educado, no amor, e na confiança, em relação a ela, e os anos mais tarde, foi levado de maca, por ser deficiente físico, até o mosteiro, de recheinal, onde com o tempo, chegou a ser mestre, dos noviços, pois o que tinha, de inapto, seu corpo, tinha de perspicaz, seu espírito, muito inteligente, se tornou monge, beneditino, com a idade de 20 anos, era um gênio, estudou, escreveu, vários livros, sobre, astronomia, teologia, matemática, história, e poesias em latim, grego, e árabe, professor, aos 20 anos, ficou conhecido, pelos seus colegas, na Europa, construiu, alguns instrumentos, musicais, equipamento, de astronomia, ficou cego, e com isso, parou de escrever, é o mais notável, poeta, do seu tempo, e ainda ficou famosa, ao escrever, a oração, da salve rainha, e ainda, a alma, redempores, mater, faleceu, em 21 de setembro, de 1054, em rei Xenal, de causas naturais, beatificado, e culto, confirmado, em 1863, sua festa, é celebrada, no dia 25, de setembro, foi no fundo, de todas, essas misérias, que a alma, do Frei, com tractos, elevou, a rainha dos céus, esta prece, mescla, de sofrimento, e esperança, que a salve rainha, quando veio, a ser conhecido, pelos fiéis, a salve rainha, teve um sucesso enorme, e logo, era rezada, e cantada, por toda parte, um século, mais tarde, ela foi cantada, também, na catedral, de Espira, por ocasião, de um encontro, de personalidades, importantes, entre elas, do imperador, Conrado, e do famoso, São Bernardo, São Bernardo, conhecido, como cantor da Virgem, pelos incendios, louvores, que lhe dedicava, nos sermãos, escritos, ele que foi, um dos primeiros, a chamá-la, de Nossa Senhora, diz, dizem, que foi nesse dia, e lugar, que ao concluir, o canto da salve rainha, cujas últimas palavras, era, mostrai-nos, Jesus, o bendito fruto, do vosso ventre, no silêncio, que se seguiu, ouviu-se, a voz potente, de São Bernardo, que num arrebato, de entusiasmo, pela mãe do Senhor, gritou sozinho, do meio, da catedral, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre, Virgem Maria, e a partir desta data, essas palavras, foram incorporadas, a salve rainha, original, nos quase mil anos, que se passaram, desde que irmão, contractos, compôs, a salve rainha, uma multidão, incontável, de fiéis, tem se identificado, com os sentimentos, que ela expressa, vivendo nessa, desde sua aflição, a doce esperança, que inspira sempre, amável, mãe, do nosso Salvador, então, a última parte, é muito importante, a gente entender, que ele morreu com 40 anos, sem concluir, e morreu cego, e São Bernardo, conclui, então esta parte, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre, Virgem Maria, veja, nós temos também, a graça, da irmã Faustina, que escreveu no diário dela, que ela um dia, precisava rezar por um padre, movida, pelo Espírito Santo, ela reza então, a salve rainha, nove por dia, durante nove dias, e de onde sai, estas noventas, salve rainha, durante nove dias, bem, conta a história também, que nossa querida, irmã, nós temos a irmã Benigna, que foi uma religiosa, lá, pelo menos ela morou ali, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e conta também, que a irmã Benigna, para a glória do Senhor Jesus, ela rezava, muitas, mas muitas, salve rainha, durante o dia, então esta novena, foi revelada, por irmã Benigna, a uma feira da congregação, deve-se rezar diariamente, 90 salve rainha, todos os dias, por nove dias, há duas formas, de se rezar a novena, das 90 salve rainha, primeiro, reza-se a oração, da salve rainha, várias vezes ao dia, até, inteirar as 90, salve rainha, ou, segundo, reza-se, de uma só vez, 90 salve rainha, organizamos aqui, em nove blocos de dez, salve rainha, para ajudar na contagem, e oferecemos, pelas seguintes intenções, pelo padre, e suas intenções, pela purificação, e unidade, da Santa Igreja, pela conversão, e santificação, do clero, do mundo inteiro, para que sejam derrubadas, todas as forças satânicas, que estão destruindo, as nossas famílias, e acrescentar, as intenções, particulares, irmã Benigna, mineira, de Diamantina, irmã Benigna, nasceu, dia 16 de agosto, de 1907, recebeu o nome, de Maria da Conceição, dos Santos, desde criança, dedicava-se, a participação, da igreja, e a vida, de adoração, de oração, amadurecendo, a vocação, de consagrar, se a Deus, com a sua morte, em 1981, amigos, e fiéis, começaram a fazer, a oração, pedindo, que a religiosa, os ajudasse, junto a Deus, e desde então, a devoção, não parou de crescer, muitos grupos, de oração, foram formados, em razão, das graças, recebidas, pelas pessoas, a religiosa, passou a ser conhecida, como a Santa, da fartura, Santa, da salve rainha, e Santa, da hora, então, a irmã benigna, para a glória de Deus, ela nos ensina, através do seu exemplo, a rezar, 90 salve rainha, por quê? Porque, esta pessoa, teve um sonho com ela, precisava, de uma graça, financeira, e esta pessoa, em sonho, viu a irmã benigna, e a irmã benigna, disse para ela, fazei 90 salve rainha, durante nove dias, e esta pessoa fez, e alcançou a graça, então, cada 10 salve rainha, nós podemos rezar, a jaculatória, com Maria, em Maria, por Maria, venceremos, todas as batalhas, em Deus, e rezando assim, vamos vencendo, situações, muito difíceis, uma oração, que o demônio odeia, também, por quê? porque esta oração, diz o quê? Salve rainha, a gente já salda a mãe, de rainha, de mãe de Deus, de advogada, a mulher, que é cheia de doçura, cheia de esperança, então, é uma oração, milagrosa, que deveria ser, a última oração, da noite, todos os dias, a gente deveria rezar, como a última oração, da noite, você ia perguntar, alguma coisa? Oi? Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos, todas as batalhas, em Deus, cada dez, salve rainha, você pode rezar, esta jaculatória, com Maria, em Maria, por Maria, venceremos, todas as batalhas, em Deus, bem, então, é uma oração, forte, milagrosa, poderosa, e difícil de rezar, quem é essa, 90 salve rainha, por dia, sabe, que exige, da gente, muita penitência, e muito sacrifício, bem, também quero dizer, para encerrar, para a gente não se alongar, para vocês, que uma oração, também que o demônio, odeia, e que nós devemos rezar, que é uma oração, muito simples, muito fácil, mas o inimigo, ele tem, pavor, que é, a oração do Ângelus, uma oração, simples, fácil, e eficaz, onde a gente vai rezar, o anjo do Senhor, anunciou a Maria, e ela concebeu, do Espírito Santo, daí a gente reza, uma ave Maria, eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa, palavra, a gente reza, segundo a ave Maria, e o verbo divino, se encardou, e habitou, entre nós, nós, a gente reza mais, uma ave Maria, e encerramos assim, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos, das promessas de Cristo, amém, e rezemos, oremos, infundi, do nosso Espírito, a vossa graça, ó Pai, vos que na anunciação, do anjo, dos revelastes, a encarnação, do vosso Filho, pela sua paixão, e cruz, conduz-nos, a glória, da ressurreição, por Cristo, nosso Senhor, amém, que horas, que nós devemos rezar, às seis da manhã, a meio dia, e às dezoito horas, uma oração, que a gente faz, reverência, a esta leitura, da palavra, do Evangelho, de Lucas 1, capítulo 26, versículo 26, aliás, capítulo 1, versículo 26, a 46, então, quanto mais, eu mergulho, a minha vida, dentro, de uma oração, que já deu certo, uma oração, deixada por Deus, menos problemas, eu vou ter, no percurso, da minha vida, nós vamos, então, ficar de pé, para encerrar, este momento, e vamos, cantar uma canção, deixando, com que o Espírito Santo, possa agir, da nossa vida, a partir de agora, é maravilhoso, ter um terço, na mão, é maravilhoso, ter um terço, no pescoço, é maravilhoso, distribuir, terço, é maravilhoso, é maravilhoso, falar, da Santa Mãe, de Deus, mais maravilhoso, mais maravilhoso, é rezar, todos os dias, quando a gente reza, a Ave Maria, dizia um santo, a gente diz, para ela, Mãe, eu te amo, a gente arranca, um sorriso, do rosto de Jesus, toda vez, que a gente reza, a Ave Maria, tem um anjo, a nossa direita, outro a esquerda, cada Ave Maria, que sai da nossa boca, diz o próprio santo, sai uma rosa, cada Pai Nosso, que rezamos, sai uma rosa, na cor vermelha, e na cor branca, os anjos, recolhem, no final do dia, no nosso rosário, todas as rosas, que nós, exalamos, e eles, fazem uma coroa, com estas rosas, e coroam Jesus, e a Virgem Maria, olha que lindo, quando estamos rezando, os anjos, estão, nos acompanhando, nunca rezamos, o rosário, sozinho, sempre rezamos, e na companhia, dos anjos, pega no teu terço, agora, na tua mão, segura ele, segura, segura no terço, é segurar, nas mãos, de nosso Senhor, segura nele, e cante, esta música, para encerrar este momento, permita com que, esta presença dela, te envolva, e faça de você, uma voz profética, para este mundo, rezar o rosário, evangelizar, com constância, rezar o rosário, é libertar as pessoas, é arrancar, do cárcere, da prisão, quantas almas, que nós salvamos, rezando o rosário, quantas almas, nós tiramos, das profundezas, do inferno, pela força, do amor, ao santo, para o juiz, amém, que nós temos, de nossa, amém, Obrigado.